What's up guys? E aí galera! Hoje estou aqui com a minha youtuber preferida, a Michelle Avanzi do canal A Gringa Gord sou eu. Hoje tem um vídeo sobre as expressões em inglês e eu vou apresentar algumas expressões que eu acho que ela não vai conhecer porque são expressões mais difíceis em inglês aqui nos Estados Unidos. E antes de começar o vídeo, queria falar rapidinho sobre o aplicativo Cambly. Cambly é um aplicativo muito útil se vocês estão tentando aprender inglês e se vocês estão tendo dificuldade em achar um nativo de inglês para praticar ou treinar seu inglês, você pode fazer aulas particulares com esses professores na sua casa. Qualquer lugar, qualquer horário, sempre tem professores disponíveis para te ajudar. E se vocês usam esse código, vocês vão ganhar 15 minutos para provar e experimentar o aplicativo. Também vou deixar aqui um link para um quiz que só 5% das pessoas que falam inglês conseguem entender as expressões desse quiz. Também vou deixar o link do quiz na descrição desse vídeo. E vamos começar. Eu vou falar as expressões e a Michelle vai ter que adivinhar o que significa as expressões. Ok. É, a gente já fez alguns vídeos assim, mas ele disse que agora são bem difíceis. Então, se eu conseguir uma eu vou estar feliz. Tá bom. Esse primeiro. Between a rock and a hard place. Between a rock and a hard place. Ok, rock, hard place, me. E aí? Que a pessoa tá tipo ferrada? Tipo, não tem como sair da situação que ela tá? É. Sério? Sério. Sério mesmo? Você tem que resolver o problema, mas não é fácil, né? Você fica entre a rock and a hard place. Mas eu tava pensando um pouquinho diferente, tipo, não entre escolhas, mas entre tipo, você tá entre uma pedra e uma coisa difícil. Tipo, você tá sendo esmagado por duas coisas difíceis. Mas é isso. É, né? Você tá parado no lugar e não tem uma... Não tem como sair. Tipo, as duas situações vão ser ruins, não importa o que você escolha. É verdade, ok. E você já ganhou um ponto, facinho. Já tô feliz. Já ganhei o vídeo. A próxima expressão é... To wrap your head around something. To wrap your head around something. To wrap my hair around something. No, to wrap your head around something. Oh, your head? Yeah. Eu achei que era hair, tipo... My hair. No, to wrap your head around something. É tipo quando você passa muito tempo tentando solucionar o problema e você não consegue solucionar o problema? Mais ou menos, é. Ah, gente! Olha! Eu entendo como funciona a mente americana já. De tanto fazer vídeo de expressão. É. E é mais tipo quando você tem um problema e você precisa pensar mais ou achar um outro jeito para resolver o problema. Uma, you need to wrap your head around it. Ah, você tem que dar, tipo, total atenção e foco naquilo para resolver. Sim, sim. É focar nessa coisa e tentar resolver. Tentar achar uma solução. Ok, ok. Tá? Uh! Dois pontos. Dois pontos. Tá, a próxima é to milk it. To what? To milk it. Que que é isso? Tipo, milk? Milk é um verbo também para quando você tá tirando a... Leite da vaca? Leite da vaca. You're milking the cow. Ah, to milk it. Pode milk uma situação. Ok. Tá? Tá, eu acho que eu tenho... É tipo tirar o melhor da situação. Você tá numa situação e você tenta tirar o melhor daquilo. Explica um pouco mais. Tipo, você tá numa viagem e tipo, teu voo atrasou e talvez seja cancelado e você tá no aeroporto, mas você tenta tirar o melhor disso passando o dia visitando a cidade já que seu voo foi cancelado, ou sei lá, alguma coisa assim. É? Tipo, tem uma situação ruim, mas você tenta ver o lado positivo. É? É? Não. Droga. Eu achei muito. Nossa, três seguidas eu tô... I'm on fire. Não, é mais tipo, quando você é doente, quando eu tô doente e você tá cuidando de mim, e é muito legal. Talvez você tá me atrasando com muita comida, muita bebida, tá fazendo tudo para eu porque você me ama, né? Sim. Então, às vezes, talvez eu tô milking. Tipo, eu tô aproveitando tudo que tá acontecendo. Tá se aproveitando. Então, nessa situação, eu tô milking que você tá me cuidando. Eu tô milking. Ah, aquelas pessoas espertinhas que tiram proveito da situação. Sim. Tipo, eles estão pegando todo o leite que tem dentro da vaca. Estão sugando tudo. Ok. Entendi, entendi. Tá? Legal, legal. A próxima é... Straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth. Por quê? Porque não, né? Porque não criar uma... Uma expressão assim. Hum... É tipo quando você é direto com uma pessoa. Tipo, sem enrolação, sem nada. Você é direto, é isso que tá acontecendo, é assim, tem que fazer isso. Tipo, sem que ficar enrolando e tudo. Não. Não? Droga. Bom chute, né? Né? Bom chute, não. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Tá. I heard it straight from the horse's mouth that Mary is pregnant. É. Ah, fofoca. Tipo, gossip? Não. Não. Não? Tipo, pode acontecer durante fofoca, né? Aham. Mas isso não é o que significa a expressão. Ah... Não sei, então. Tá. Significa que eu escutei da pessoa mesmo sobre alguma notícia que rolou. Dela mesma ou de alguma pessoa que sabe sobre a coisa. Então você escutou da fonte direta. Sim. Tipo... É. Tipo, a Mary falou que ela tá grávida, então tipo... Ah, legal, legal. Gostei dessa. Eu usaria. Essa próxima. É. Ele tem medos e fobias de algumas coisas? Não. Bom chute de novo. Não sei. Um exemplo. Um exemplo. He has skeletons in his closet. Ah, eu sou muito engraçado, né, gente? Você deixa de ser engraçado quando você tem que dizer que você é engraçado. Ok. Outro exemplo. You would never be able to tell, but Ben has some skeletons in his closet. Segredos? É, segredos. Tipo, ele tem algumas coisas que aconteceram quando a pessoa era mais nova. Normalmente são coisas mais pesadas, né? Tipo, vícios ou crimes que eles cometeram. Tipo, essas coisas que a pessoa não quer que todo mundo saiba, mas ele tem algumas coisas e você pode falar that he has skeletons in his closet. Ah, ele tem tipo bagagem, né? Tipo, o baggage that you carry with you. Tipo, na sua vida toda, mais ou menos. Que são coisas mais obscuras. Sim, sim. Mas que são escondidas, né? É, é. Sim, sim. Legal, legal. Gostei. Você tem skeletons in your closet? Agora preciso saber. Não tenho, agora me encanto. Você sabe tudo. Quase tudo, senhor. É, verdade. To have an axe to grind. An axe? An axe. An axe. Axe, sabe aquela coisa que você usa para cortar uma árvore? Ah, tá. Sabe? Sei, sei. É tipo afiar o axe. Ok. Para deixar ele mais sharp. Afiado. Afiado. Isso. Afiar para deixar afiado. Tá, coloca a expressão de novo agora que eu já esqueci. To have an axe to grind. Ok. Então, você tem o axe e você precisa afiar. É, tá bom. Tipo, vou dar um exemplo, por exemplo. Você vai dar um discurso. Para muitas pessoas. E você escreve o discurso. Já sei que tá errado, mas continue. E aí, só que o teu discurso tá muito ruim. Então, alguém vai, tipo, melhorar para ficar mais... Não. No momento que você quer. Então, eu não faço ideia. Não. Por exemplo? Tem. O Chris realmente me fez assustar quando ele deixou a festa. Eu tenho um axe para gritar com ele. Ah, é tipo, ter uma vantagem com a outra pessoa. É, tipo, você tá brava. Você tem que resolver um problema com a pessoa. Ele fez uma coisa com você que você não gostou. Você precisa falar com ele sobre alguma coisa. Você tem um axe para gritar com aquela pessoa. Tipo, você tem assuntos para resolver com essa pessoa. Sim, sim. Tá, entendi. Nice. Entendi, ok. Nunca teria adivinhado isso na minha vida. Mas é boa, faz sentido agora. É? Aham, depois de explicar, tipo, ó, devia ter pensado. Tá bom. Você fez certinho. Você acertou muitos. Eu arrasei. É isso que aconteceu. Ok, ok. Vocês podem deixar aqui quantas dessas expressões vocês já conheceram? Ou se vocês acertaram algumas dessas expressões. Também vou deixar o link da quiz do Cambly que tem mais expressões que são difíceis para acertar. Não esqueçam que vocês podem usar esse código para ganhar 15 minutos de aula para experimentar e provar o aplicativo Cambly. Michele, muito obrigada por vir aqui participar num vídeo. Muah! De nada. E você tá com marca de batom agora. Ah, que beleza. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.